Sono. Privação de sono. Você tá dormindo direito? Ou você tá dormindo muito pouco? Você dorme mal? Acorda cansado? Saiba que você pode estar aumentando sua incidência de diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças autoimunes, doenças neurológicas, acidentes e baixa libido. Fica aí, vamos aprender mais como dormir melhor. A ciência por trás do sono. Muita gente não sabe, mas o ser humano, nos últimos 100 anos, devido à luz elétrica, tem dormido, entre vários outros fatores de estilo de vida, obviamente, tem dormido muito menos do que o ideal. A média, 100 anos atrás, eram 9 horas de sono. Agora, a média são 7 horas de sono, ou seja, reduziu 2 horas a menos. E que nem eu brinco com meus pacientes, imagina dormir 2 horas a menos em 1 ano. Um ano tem 365 dias. 365 dias vezes 2. Se você calcular isso em 1 ano, vão ser mais de 30 dias de sono perdidos. Então, pensa bem o que você está fazendo com a sua saúde. Imagina passar vários anos da sua vida dormindo dias a menos do que o ideal. Então, o sono é extremamente importante. Óbvio que a gente consegue dormir menos do que o necessário. Vide a população usual se entupindo de café, melatonina, entre vários outros fatores para compensar essa falta de sono. Entretanto, vamos entender o que a real falta de sono pode causar ao organismo. Problemas de memória, problemas de pensamento e concentração, alterações comportamentais, aumento da incidência de acidentes, por exemplo. Os acidentes de carro são demasiadamente mais comuns em pessoas que têm privação de sono. Enfraquecimento do sistema imune, aumento da pressão arterial e hipertensão arterial, risco de diabetes, ganho de peso, baixa libido, risco de doença cardiovascular e prejuízos no equilíbrio do organismo. Mas, vamos para os dados científicos mais específicos. Nesse artigo que eu já mostrei em um vídeo sobre câncer e sono, aqui no canal, vou linkar na descrição e vou linkar nos cards. Assim também como os outros vídeos de cronobiologia para você conseguir dormir melhor. Mas, bem simples. Turnos noturnos, ou seja, as pessoas que trabalham de noite, causam desregulação circadiana dos genes de reparo do DNA e eleva dano do DNA em seres humanos. Ou seja, prejuízo no relógio biológico, nessa sincronização do nosso organismo com o sol rotando ao redor da Terra, causa aumento do dano ao DNA e redução do reparo do DNA, que é a receita perfeita para mutagênese e carcinogênese. Quando o DNA é constantemente danificado, ele é mutado e, obviamente, isso vai com o tempo induzir o câncer. Mas, nós sabemos que trabalhadores noturnos, ou seja, pessoas que trabalham de noite, têm uma maior incidência de câncer, diabetes, doença cardiovascular, entre outras doenças. Pouco sono aumenta diabetes porque aumenta a resistência insulínica. Prejudica, na verdade, inúmeros fatores do metabolismo. Mas, em estudos observacionais, por exemplo, apneia do sono, ou seja, roncar, trabalho noturno, insônia, todos eles são associados com aumento do risco de diabetes tipo 2. Ou seja, se o seu sono não está muito adequado, tudo que pode estar interferindo no sono, que você às vezes nem percebe, mas sim, se você ronca, isso já está prejudicando o seu sono, tudo isso é correlacionado ao aumento da incidência de diabetes tipo 2, prediz, ou seja, o prognóstico da diabetes tipo 2 em pessoas que já têm diabetes vão ser piores. Sono inadequado reduz a performance física e tem sido ligado a prejuízos na saúde metabólica. Ou seja, você tem menos força em exercícios compostos quando você não está dormindo direito. Tipo, fazer um supino, por exemplo, um levantamento terra. Então, prejuízos musculares, prejuízos no DNA, que é a fábrica da vida, e também prejuízos no sistema imune. Privação de sono reduz o funcionamento das natural killer cells. As células do sistema imune que matam células cancerígenas, por exemplo, em até 70%. Ou seja, só dormir 5 horas a menos em uma noite já cai seu sistema imune em 70%. E as pessoas não sabem porque elas ficam constantemente doentes e cheias de sintomas. Mas todo mundo quer ir para a night, todo mundo quer ir para o barzinho, todo mundo quer assistir um Netflix até a meia-noite. E aí, fragmentação de sono promove crescimento do tumor, seu tamanho, peso e progressão através de sinalização pró-inflamatória. Ou seja, eles colocaram ratos para serem acordados constantemente ao longo da noite. E isso causava fragmentação do seu sono, que é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Você provavelmente acorda no meio da noite, pega o celular, acorda no meio da noite, vai ler um livro, vai comer alguma coisa, liga a luz do banheiro e por aí vai. E tudo isso prejudica a sua arquitetura do sono. Será mesmo que é a segunda-feira que é ruim? Ou será que você não dormiu direito, está apolando no final de semana e acorda sem motivação nenhuma para trabalhar, viver a vida, porque você está privado de sono. Fica até o final para entender minhas dicas sobre como melhorar a sua qualidade e quantidade de sono. Quer entender mais sobre o câncer? Te garanto, esse é o livro mais atualizado em toda a literatura médica e científica de nutrição e estilo de vida para o combate da doença. Depois do falecimento do meu pai, de há 5 anos atrás para o câncer, eu dediquei a minha vida para escrever esse livro e te garanto, paga os dividendos. São os R$90,00 mais bem investidos que você vai ter, seja na prevenção ou seja no tratamento. Independente do tratamento que você escolha, é essencial a leitura desse livro. Mas tem outros 9 livros já publicados. Eu presto atendimento nutricional presencial e online. Nossos 6 cursos online em retiros presenciais sempre em janeiro e julho para te ensinar a ciência da saúde no local ideal para você realmente mudar de estilo de vida. Então minhas principais dicas seriam Evitar cafeína após o meio-dia. Na minha humilde opinião seria evitar cafeína completamente, mas eu estou botando um limite para as pessoas. Manter uma regularidade da hora que você vai para a cama. Passar uma hora antes de dormir em atividades relaxantes sem o uso do celular e de luz azul, computadores, etc. Ou seja, ler um livro com abajur, meditar, tomar um banho um pouco mais frio para você entrar em uma temperatura que é condizente com o sono. Evitar refeições pesadas antes da hora de dormir, ou seja, preferencialmente você vai dormir às 8, jantar às 5 da tarde. Se você for dormir às 10 horas, por exemplo, que eu não acho recomendável, pelo menos janta até às 7 horas da noite. Tenta não jantar mais tarde do que isso e comer, obviamente, uma refeição mais leve. Fazer do almoço a principal refeição. Evitar a luz azul depois das 6 horas da noite, ou seja, iluminação circadiana na sua casa. Suavizar a luz para você já ir entrando no modo de sono. Se exercitar diariamente, mas evitar o exercício físico na parte noturna e colocar ele para a diurna. Ver a luz do sol no início do dia. Reduzir ou cortar o consumo de álcool completamente, porque a gente sabe que o consumo de álcool, mesmo que você não perceba, prejudica a sua qualidade e quantidade de sono. Entre vários outros fatores, mas esses seriam os mais básicos. E, relembrar, higiene do sono. Até mesmo um quarto bem ventilado auxilia o seu sono. Você quer aprender a importância do sono e como dormir melhor para prevenir o câncer e todas essas outras doenças? Então, sugiro você começar pelo livro Dieta Anticâncer, onde eu ensino muito de medicina e de estilo de vida. Para você adequar todos os fatores biológicos para melhorar o seu sono. Cronobiologia, dieta, atividade física, sol. Tudo isso vai melhorar a sua qualidade e quantidade de sono. Mas, a gente tem outros nove livros já publicados. Eu presto atendimento nutricional presencial e online. Tem seis cursos online e os retiros sempre janeiro e julho aqui em Saquarema comigo. Cinco a dez dias aprendendo a mudar de estilo de vida. E, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar, sentar o dedo nesse like. E, se você quer saber mais, clica nesses vídeos. Tchau.